Gente, ontem a gente foi assistir o filme do Meu Malvado Favorito 4 no cinema. Que filme legal, gente! Ai, meu Deus, que filme divertido! Olha, a gente já assistiu bons filmes esse ano, esse ano saíram filmes até razoáveis, assim, bem legais. Mas esse do Malvado Favorito tá muito engraçado, gente. Eu nunca ri tanto num desenho animado. E olha que eu gosto de desenho animado pra caramba, assisto vários. E eu amei, amei de verdade, assim, o layout, a história, a configuração, a ligação de uma história com outra. Ai, ficou muito bom o filme, muito bom. Super indico, é um filme bem família. É um filme que, assim, não tem lacração, não tem nada, assim, comprometedor. E eu gostei um pouco, assim, da questão do final, porque, assim, mostra que os dois, né? Olha, eu dando spoiler. Olha o spoiler, se prepara. Os dois personagens, eles tinham um atrito ali, uma rincha, por causa de uma coisa da infância e tal. E aí, tem uma brigaiada imensa, gigante, até um pouco pesada, né? Durante o filme, assim, pesada que eu digo assim, porque toca com relação a... Ai, vou pegar seu filho, não sei o quê. Isso aí não é muito spoiler, porque passa no trailer, né? Mas, assim, essa questão de mexer com o filho, eu, particularmente, não sou mais sensível. Eu acho pesado, não gosto que esse negócio mexe com criança, não. Dia que eu tiver o meu, não mexe. Mexe com o negócio que é feio. Então, aí tem essa questão aí, mas aí no final do filme, não posso contar, né, gente? Posso contar no final do filme, não posso. Vou ter que deixar vocês assistirem. Eu ia contar, eu ia contar, mas eu não vou contar. Vou deixar pra vocês assistirem, porque é um filme muito legal, gostei pra caramba. E é um filme, assim, lindo. As cores são bonitas, foi bem projetado. Ai, gente, as partes cômicas, assim, o bebê é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Eu me identifico com aquele bebê, gente. Porque, assim, eu muito me identifico com ele. Top demais. O filme é excelente, muito bom. Espero que vocês assistam, que seja uma contribuição boa aí pro seu, né, leque de filmes que você deseja assistir e que você vai assistir, que seja proveitoso pra você e pra sua família. Deus abençoe. E era isso. Só queria falar um pouquinho sobre esse filme, porque eu gostei bastante. Tem outros filmes que a gente assistiu que eu não vim fazer aqui uma avaliação, né, um comentário sobre eles por falta de tempo mesmo. Mas agora, como eu tô aqui mais, mais não, né, eu vou ficar aqui só no YouTube e eu vou ter mais tempo de fazer esses vídeos assim pra vocês, tá bom? Beijo, fique com Deus. E, assim, comentem aqui também o que vocês querem assistir no canal, o que vocês querem ver, o que é de vídeo que vocês acham mais legal, né? Eu vou ponderar e vou agradecer aí a opinião de vocês, claro. Mas, né, trarei aqui também aquilo que eu achar que é legal pra trazer, tá bom? Beijo, tchau, tchau.